Olá, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, assinou acordos de cooperação para implantar o Cadastro Ambiental Rural. O cadastro será um reforço no fortalecimento do processo de regularização ambiental de imóveis rurais no Brasil. Acompanhe a entrevista coletiva concedida pela ministra Isabela Teixeira. Mais um passo em torno da implementação do Cadastro Ambiental Rural. Nós temos um desafio de cerca de 5 milhões e 400 mil propriedades no Brasil que deverão ser cadastradas. Vocês sabem, nós temos um ano e mais um ano, são dois anos, no máximo um ano prorrogado por outro ano. E a estratégia adotada por nós, do governo federal, é a mesma estratégia que levou à construção da opção do governo. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Agricultura, junto com a Casa Civil, o Ministério do Meio Ambiente, e chamando todos os parceiros, chamando todos os parceiros que estão envolvidos diretamente. Então, vem aqui, desde a Organização da Cooperativa do Brasil, a CNA, o pessoal da Agricultura Familiar, a turma, os seringueiros, as populações tradicionais, o pessoal do Ministério do Desenvolvimento Social, o planejamento, todos juntos trabalhando para fazer o Cadastro Ambiental Rural. Os estados são essenciais nesse processo, os órgãos estaduais de meio ambiente. E agora nós vamos fechar os 27 estados, 26 estados e o Distrito Federal, e mais todas as cooperativas envolvidas, organizações sindicais, populações tradicionais. E vamos para o processo de, também, além de fazer o CAR, de regulamentação do Código Forestal. E essa regulamentação vai envolver esses atores e os outros atores, entidades ambientalistas, todo mundo que o... Quando a senhora acredita que todos os atores desse processo vão estar já com um acordo assinado? A nossa expectativa é que até final de janeiro, mais tarde, início de fevereiro, a gente possa... Na normalidade, agora vem sendo a burocracia jurídica, as questões dos atos legais, as restrições que muitos governos estaduais têm para determinados formatos de acordo. A nossa expectativa é que até fevereiro esteja tudo completo e aí começamos o trabalho com todos. Ministra, e para os produtores, o que eles ganham participando desse cadastro? Olha, primeiro, o cadastro é o primeiro passo para a regularização ambiental. De tal maneira que cada produtor tenha certeza de que ao fazer o cadastro, ele vai esperar o órgão estadual de meio ambiente, ele vai trabalhar com o órgão ambiental para a sua regularização. Se ele tem que recuperar a área de preservação permanente, se ele tem que recuperar a reserva legal, ele já sabe o que ele terá que recuperar, ele ficará sabendo o que ele tem que recuperar, e ele terá que assinar um acordo de cooperação e esse acordo vai ser monitorado por X anos até ele recuperar. Se ele tem multas, ele terá a conversão de multas. Então, tem uma série de vantagens, mas fundamentalmente, eu acho que é aquela de estar regularizado do ponto de vista ambiental e poder ter acesso aos créditos e políticas públicas e poder produzir alimentos com sustentabilidade. Ministro, e se ele tem uma política de gestão de meio ambiente no Brasil com o cadastro? Bom, o cadastro, ele vai estar atrelado a um outro conjunto de cadastros, como o cadastro técnico federal, cadastro que nós trabalhamos na área ambiental, de tal maneira que a gente possa saber, de fato, no campo, qual é a situação de regularidade ambiental de cada proprietário rural. A lei estabelece a obrigação de ter a área de preservação permanente, ter reserva legal, e nós precisamos ter isso mais do que mapeado, ter isso implantado, caracterizado, que é possível, sim, você produzir alimentos com sustentabilidade sem destruir o ambiente. As nascentes protegidas, os rios protegidos, os topos de montes protegidos, mas mais do que isso, assegurando a produtividade daquela propriedade e a fixação do homem no campo. Ministro, esse tipo de iniciativa, inclusive, vai ajudar aí no combate do desmatamento ilegal da Amazônia? Sim, um dos fatos exitosos da questão do cadastro ambiental rural, que nós testamos, nós temos resultados muito importantes nos municípios que saíram da lista de desmatamento na Amazônia, porque implantaram o cadastro ambiental rural, ou seja, chamamos um ganho de construção, propriedade de propriedade, identificamos onde estão os passivos ambientais, recuperamos esses passivos e mantemos aqueles que são a floresta em pé e ordenamos a propriedade para a sua produção, para a sua função econômica. Então, é conciliar o meio ambiente com a função social e com a função econômica da propriedade, com transparência, evitando com isso aquilo que é, às vezes, um entendimento equivocado de muita gente, dizendo que pode desmatar, que nós nunca vamos ser pego. É uma imagem satélite atualizada anualmente, numa resolução de 1 para 5 metros, e que vai ser de domínio de todos, de todas as instituições envolvidas, associadas também a novas tecnologias que nós estamos fazendo, como o alto de infração eletrônico, e que eu uso a imagem, o cadastro ambiental rural, para saber a situação daquela propriedade. Então, nós estamos convergindo com os nossos instrumentos de políticas públicas, e essa convergência vai levar a um aprimoramento da gestão ambiental pública no Brasil. E existe uma previsão, uma estimativa para a conclusão desse cadastro ainda? A lei define um ano, mais um ano, na expectativa, vamos ver o esforço de pactuar com cada instituição, como é que nós podemos cadastrar, nós temos instituições com 2 milhões e meio de propriedades cadastradas, filiadas, a CB tem 1 milhão e meio de produtores, eles todos querem trabalhar, fazer um esforço, capacitar, nós já estamos capacitando, o Banco do Brasil entrou também como parceiro, que financia, de tal maneira que a gente espera concluir, eu espero, vamos ver o resultado de 2013, se tiver necessidade de prorrogação, vai prorrogar para mais um ano, como a lei permite, e concluir em 2014, se for o caso. Mas nosso esforço é fazer o máximo em 2013. Você acompanhou a entrevista coletiva concedida pela ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, sobre a implantação do Cadastro Ambiental Rural. O cadastro será um aliado no processo de regularização ambiental de propriedades e posses rurais. Por meio dele serão levantadas informações georreferenciadas do imóvel, com a delimitação das áreas de proteção permanente, de reserva legal e de remanescentes da vegetação nativa. O Cadastro Ambiental Rural é ferramenta importante, inclusive na recuperação de áreas degradadas. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.